Tá precisando de tratamento odontológico? Venha para o Odonto Company. Todas as especialidades em um só lugar. A clínica número 1 de Oswaldo Cruz. Atendimento personalizado. Equipamentos modernos, de última geração. Profissionais altamente capacitados para o procedimento que você precisar. A número 1 em próteses, implantes, aparelhos, estética e muito mais. Procure o Odonto Company Oswaldo Cruz e agende agora a sua avaliação. Rua Armando Salles 841, próximo à estação rodoviária. Que história é essa, hein? De chocolate com vidro vendido pela Garoto. O lote teve que ser interditado. A Anvisa suspendeu dois lotes de chocolates da marca Garoto por suspeita de contaminação com vidro. A suspensão da comercialização, da distribuição e do uso valem para dois lotes das barras de 80 gramas de chocolate ao leite com castanhas de caju e uvas passas. De acordo com a empresa, esses dois lotes foram distribuídos a comércios dos estados de Santa Catarina e do Espírito Santo. Segundo a Garoto e a Anvisa, não há risco de que outros lotes ou outros produtos da marca estejam contaminados. Anvisa no Rio de Janeiro Amor Corpo Legenda Adriana Zanotto